Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta imposto de renda na fonte sobre simples transferência de cotas de fundo de investimento a herdeiros. Por unanimidade, os ministros do colegiado da primeira turma definiram que não incide imposto de renda retido na fonte sobre transferência de fundo de investimento por sucessão em casos de morte, quando os herdeiros apenas pedirem a transmissão das cotas. O caso julgado pelo STJ envolvia dois irmãos que impetraram o mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança do imposto sobre a transferência de cotas de fundo de investimento que herdaram do pai. Com a abertura do inventário, eles pediram a transferência das cotas com base no valor da última declaração de imposto de renda apresentada pelo falecido. E o banco informou que haveria a incidência do imposto na fonte. Por isso, eles recorreram à justiça. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que, embora a sucessão por morte não implique o resgate das cotas, a transferência de titularidade para os herdeiros autorizaria a tributação, porque resultaria em alteração escritural. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, apontou que não há fato gerador do imposto se as cotas estão sendo transferidas aos herdeiros diretamente e não estão sendo avaliadas por valor de mercado. A primeira turma seguiu o entendimento do relator ao concluir que não se pode presumir antecipação da liquidação ou resgate pela transferência legítima de cotas aos herdeiros, quando na verdade ocorre mera atualização cadastral na administradora do fundo de investimentos.